A palavra 318 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo, trata-se aqui da palavra Der Familienname, der Familienname, der Familienname, que traduzido ao idioma português seria o nome Aqui nós podemos ainda ter outros dois substantivos que também são usados principalmente na Alemanha, em algumas regiões Então nós podemos dizer der Nachname ou der Hintername, que os dois significam o sobrenome Essa seria a tradução desta palavra, der Familienname Então vamos aqui ainda à pronúncia Der, esse seria então o artigo masculino no idioma alemão, nós vamos pronunciar do jeito que eu escrevi aqui Em relação ao substantivo, aqui trata-se de dois nomes escritos juntos num só no idioma alemão Isso é muito comum neste idioma E por isso nós também vamos entonar duas diferentes sílabas nesta palavra Então nós vamos dizer der Familienname Outra questão aqui, nós literalmente vamos pronunciar todas as letras desta palavra Os dois ines, inclusive, aqui também, porque tratam-se aqui de dois nomes Então nós também temos que pronunciar os dois ines Então eu vou dizer Familienname Então eu vou pronunciar os dois ines Então vamos aqui ainda ao plural O nosso exemplo Agora eu vou receber abaixo nos comentários os exemplos com os sobrenomes de vocês Com muito prazer eu vou ler cada um deles Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!